Gente, como vocês estão? Faz tempo que a gente não posta vídeo aqui, né? Me perdoe, mas eu já vim trazendo o termo que vocês adoram, que é sobre o Telegram, e a gente vai fazer um vídeo atualizado, que agora eu vou deixar todos os links aqui na descrição, que esse vídeo viralizou muito, muita gente tá me pedindo link, 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 os que tinha não tem mais, então eu vou trazer um vídeo atualizado pra vocês, então bora comigo. Vai ser até um plus, porque naquele outro a gente falou assim, ah, você não está indo direto ao ponto. Então vamos direto ao ponto, vamos lá. O primeiro canal que eu tinha compartilhado com vocês era de livros gratuitos, né? Muita gente também não sabia que existia, salvou a vida de muita gente, salvou a minha também, e não está sem livros, agora a gente tem em outro lado. Brasil, livros grátis. Gente, tem tudo, tá? O que você não encontrar, você pesquisa pela barra, mas é só você mandar lá e se não tiver, você pergunta, gente, estou procurando livro tal. Alguém tem? Sempre tem alguém que tem, tem muitos membros e com certeza você vai achar seu livro lá se você não encontrou em nenhuma outra plataforma. Cursos gratuitos. Gente, cursos gratuitos é o Brasil Cursos, disponibilizando todos os cursos gratuitos no Drive, é só clicar e assistir. Gente, é maravilhoso, porque não tem a chance de ter vírus, né? Isso é elite. Aí você me pergunta, agora como que eles fazem isso? Gente, eu acredito que alguém comprou, alguém compartilhou com um amigo, esse amigo foi compartilhando com outro amigo e chegou em nós. Outros que também são interessantes são os cursos de idiomas. E aí, gente, tem o inglês para o Telegram, italiano para o Telegram, francês para o Telegram, e todos os links vão estar aqui embaixo, tá? Todos que eu estou falando estão na descrição. E cada um manda mensagens diariamente, até mais de uma vez por dia, ensinando frases, palavras mais cotidianas, o que é bem legal. Se você está estudando idioma, ali vira meio que um complemento, sabe? Então, muito legal também para quem está aprendendo esses idiomas. Muita gente tinha me perguntado sobre chinês, coreano e está tudo aqui na descrição o que eu encontrei, tá bom? Se não tem o link aqui, gente, é porque o grupo não existe mais ou porque realmente eu não encontrei mesmo, tá? Mas caso você tenha curiosidade, nossa, estou curiosa, quero saber se tem alguma coisa desse estilo. É só pesquisar pela barra do Telegram, tá, gente? Por isso que no outro vídeo eu não coloquei os links, porque era só você pesquisar esses nomes que eu estou falando na barra que eles já aparecem, tá bom? Mas agora, para facilitar, eu estou deixando todos os links aqui. O negócio de ofertas, tem um que chama show de ofertas, e esse show de ofertas, ele publica todos os maiores descontos, sabe? Quem me ensinou esse daí foi o meu namorado. E, gente, realmente, tá? Vale muito a pena. Se você é uma pessoa consumista, não recomendo. Gente, é isso, tá? Fui direto ao ponto neste vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se vocês quiserem parte 2, parte 10, parte 50, dá para fazer porque tem tanto, tanto, tanto canal, gente. Mas não é pouco, não. É muito. E tem sobre diversos temas. Se vocês quiserem saber sobre algum específico, comenta aqui que eu vou dar uma olhadinha para você. E quem sabe a gente não faz mais parte desse vídeo. Se você não sabia que o Telegram é uma arma tão secreta assim, comenta aqui que eu vou adorar saber que eu te ajudei. Um beijo e até a próxima.